Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Eu tô na pior, eu tô na pior Eu tô na pior, eu tô na pior